E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Então, tô voltando com mais um vídeo aqui nesse canal, gente. E no vídeo de hoje, eu fiz uma rotina capilar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito, comentei com vocês, mostrei onde ficam os meus produtos de cabelo. Então é isso, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo. Então, amores, olha a situação do meu cabelo, gente. A raiz também já tá daquele naipes. Aquele naipes. E aí, eu vou fazer, eu cuidar dele, né, hoje. Dá um jeito nesse cabelo aqui. Tô usando óleo de coca na minha raiz, fazendo massagem e tudo mais. Vou usar no comprimento também, porque, olha, não tem condição de eu não usar, não, tá? E vou conversar com vocês um pouco sobre o Projeto Rapunzel nesse vídeo. Como que tá sendo no Projeto Rapunzel? Vou mostrar pra vocês o que eu tô usando de produtos e tudo mais. Vocês já viram vários vídeos de rotina, mas eu nunca, tipo assim, os vídeos de rotina eu mostro cuidando. Vocês sabem que eu uso o shampoo do Projeto. E eu vou mostrar a vitamina que eu tomo, como que eu tô fazendo pra estar utilizando, tá? No momento, eu vou fazer uma equitação no meu cabelo com esse óleo de coco que eu coloquei aqui nesse potinho pra ficar mais fácil pra mim. Porém, ele é desse aqui, tá, gente? Ele é desse vidro aqui, ó. Óleo de coco natural life. 13 e pouquinho, quando eu comprei ele. 200 ml, 100% extra virgem, ó. O tempo não tá nem frio, nem calor. Então, ele tá um pouco assim, mas ele solidifica totalmente quando tá no frio. Então, esse aqui é 100% natural e eu amo usar óleo de coco, gente. Muito bom. Apesar de eu não ter problema também usando azeite, óleo de rícino no comprimento, porque na raiz não rola. E é isso. Vamos seguir aqui pra uma equitação desse cabelo, da raiz desse cabelo. Minha raiz já tá bem grande, bem grande, gente. Cuidando essas madeixas aqui, né? Então, vocês vêm comigo. Se vocês estão aí desanimados, não tão querendo muito cuidar do cabelo, não tão querendo muito seguir o cronograma, bora animar agora, viu? Tá, vamos lá. Bora animar, bora mecter esse cabelo, ou bora passar um tônico, o que você quiser utilizar aí na sua casa. Se não tiver, não tem problema. Faça com o que você tiver, tá bom? Primeiro aplicar na minha raiz. Eu jogo por toda a minha raiz. Depois eu faço massagem, sabe, gente? Assim, ó. Circulares. Até pra soltar essas caspas, essas casquinhas que tá no meu couro cabeludo. E essa raizinha desse jeito, e esse comprimento meu desse jeito, você já sabe, né? Eu vou ter que usar do vidro, pra poder... Aí pode fazer massagens. Tem gente que falar devagar, eu sou mais desesperada. Eu vou, faço mais rápido, sabe? Porque eu também quero que essas casquinhas soltem no meu couro cabeludo. Gente, olha isso. Gente, é incrível. É só eu utilizar o óleo de coco, que diminui muito. Agora eu vou desembarar seus cabelos, essa maravilha aqui. E já já eu volto pra gente aplicar no comprimento do cabelo. Pronto, gente. Desembarassei aqui, e um pouquinho de trabalho, né? Porque a raiz dessa forma aqui, ó. Tanto que já cresceu. Ó. Então, assim. Dá um pouco mais de trabalho, diferente textura, não é uma coisa muito que eu gosto. Mas eu vou ver o que eu vou estar fazendo, gente. Porque falta um mês ainda pra aplicar a Hexa. Eu vou usar o óleo de coco no comprimento do cabelo, né? Mais pras pontas. Pegando aqui do vidro. Então é isso, meus amores. Uma editação pronta, tá? Vou lavar o meu cabelo com o shampoo Head & Shoulders hoje, pra ver se eu diminui mais ainda essas caspas. Vou utilizar o meu shampoo de café e o meu shampoo de hibisco, como eu mostrei pra vocês no último vídeo de rotina. Eu lavando com ele, falei que a minha torneira tá estragada ainda, mas eu tô dando jeito pra gravar lá pra vocês. Tá aqui, ó. O shampoo de café e de hibisco que eu fiz pro Projeto Rapunzel. Eu uso o Darling. Tem receita deles aqui no canal já, se você se interessa em fazer. E a vitamina que eu tomo é essa daqui, ó. Biotina B7. Só que eu esqueço muito de tomar, porque eu sou uma pessoa que esquece mesmo, sabe? Eu tenho que lembrar, do culebrete. Então, essa aqui que eu uso, gosto bastante. Tenho visto resultados desde quando comecei o Projeto Rapunzel. Então é isso. Eu vou deixar agindo aqui o óleo no cabelo e depois eu vou seguir pra lavagem, lavar o cabelo, tá? Com shampoos. Então, vocês aguardem aí. Hoje eu vou estar fazendo hidratação. A gente vai fazer hidratação capilar. Vou estar fazendo uma resenha de um creme pra vocês, mas depois eu mostro, tá bom? Então, meus amores, já lavei meu cabelo naquele esquema que eu falei com vocês. E hoje eu vou estar fazendo hidratação, gente. Eu vou estar usando a máscara de babosa, ó, da Salon Line, que eu recebi. E vou estar fazendo resenha dela pra vocês também, falando mais sobre ela e tudo mais. E vou estar utilizando só ela hoje no meu cabelo, tá? Pra estar cuidando. Vou passar aqui, vou iniciar o vídeo da resenha pra vocês. E é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre essa máscara, corre no vídeo da resenha, que aí vocês vão ver qual que é a função, pra que ela serve e tudo mais, tá bom? Vou seguir aqui com os cuidados. Ó, amor, estou com a máscara que é agindo no cabelo. Já já eu vou enxaguar. É cinco minutinhos só. E como eu falei com vocês do Projeto Rapunzel da vitamina que eu tô tomando, ó, é uma vitamina por dia, é uma cápsula por dia, depois de fazer alguma refeição, que você tá falando aqui. Então, consumir mais que uma cápsula. Falo mais sobre ela, gente. Tem um vídeo só dela aqui no canal, se você quer saber mais sobre ela, o que que ela tem, valor energético, tudo, 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 tudo sobre a vitamina. Então, vou tomar uma aqui agora, porque eu acabei de almoçar e vamos seguir no nosso Projeto Rapunzel. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários que suplemento vitamínico vocês tomam. Eu tomo só essa. É a única que eu usei, assim, nunca usei outra, hein, make-up, a vitamina, nunca usei outra, só essa aqui. E vocês, me digam aqui nos comentários qual vitamina que vocês tomam e se você vê resultado, se você gosta de usar, tá? Coloca aqui nos comentários que eu vou querer muito saber e é bom que a gente troca experiência também, você consegue ajudar outras pessoas que estão procurando algum suplemento vitamínico pra estar tomando, tá bom? Vou estar utilizando o condicionador Pantene, o água micelar e fazer uma escova no meu cabelo. Aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Moura, estou aqui passando prancha no cabelo, gente, e estou passando só na minha raiz, que minha raiz está gritando já. Com o comprimento eu não estou passando, gente. Tá sendo muito difícil pra mim fazer isso, mas é isso, é o jeito, né? Vou mostrar pra vocês como que eu estou fazendo. Tem de ventilador que eu estou ligado aqui porque não está dando, não. Não está dando calor, aqui está demais. Mas aqui, eu estou focando na raiz, aí eu desço mais ou menos até aqui, sem levar para as pontas, tá vendo? Fiz isso nesse lado todo, vou fazer nesse aqui também. Pretendo cortar essas pontas, começando a me incomodar. Eu tenho que começar a aprender a passar a prancha só aqui, até depois, até uma parte, pra mim não estragar as pontas novas depois que eu cortar, sabe? Começar a me disciplinar, né? Vou seguir aqui fazendo isso, só quis mostrar pra vocês mesmo, ó, vamos ver como é que vai ficar. Amores, eu acabei a prancha, vou pôr na touca de nero e tudo mais, só que as pontas eu não sei, não gostei. Aí o que que eu vou fazer? Vou passar nas pontas, mas tudo assim junto, sabe? e na temperatura menor. Pra quem não sabe, eu usei na temperatura 180 graus, porém, aqui eu vou usar uns 160, por aí, tá? E vou passar ali tudo assim, não vou passar bonitinho não. Depois eu vou colocar na touca de nero e eu volto aqui e encerro o vídeo com vocês. Então, meus amores, tô aqui, ó, com a minha touquinha de nero já, né? Porque é de lei. E eu vou mostrar pra vocês onde que eu tô guardando os meus produtos de cabelo, que alguma inscrita me pediu em algum vídeo, que eu já nem lembro qual, porque é muito comentário, não dá pra guardar. Mas eu vou mostrar pra vocês onde eu estou guardando. Então, amores, ó, estou guardando aqui dentro do meu guarda-roupa mesmo. Eu tinha esse espaço aqui livre, gente, antes ele ficava lá na minha mesinha, só que tava muito entulhado os produtos. Aí, o que que eu fiz? Falei, não, como eu tenho um espaço no guarda-roupa livre, eu vou colocar lá no guarda-roupa. Aí eu coloco aqui, aí fica aqui solto. creme, shampoo lá, máscara, máscara, toquinha, shampoo da Prohalda aqui, é, aqui, ó, aí eu guardo tudo aqui. Aí eu queria mostrar pra vocês que uma inscrita me pediu, eu tinha até esquecido de mostrar. Algumas coisas, coisa caseira, tá, gente? Aqui eu tinha feito óleo caseira, aqui tônico de elecrim, ali o mel pra fazer receita caseira, tem algumas coisas caseiras aqui também. E é isso, aí fica guardado aqui no meu guarda-roupa. Então, é isso, meus amores. Olha essa bagunça na mesa, gente. É papel, é bolsinha, é não sei o quê. Vou dar uma organizada aqui nessa mesa agora, que agora eu já terminei do que eu tinha que fazer no cabelo, eu já terminei de fazer, eu vou só terminar o vídeo de resenha pra vocês. Vou organizar aqui porque eu vou começar a gravar outro vídeo, gente. Aqui a gente não para, tem que aproveitar quando eu tenho tempo de gravar bastante vídeo, sim. E aí eu venho e finalizo o vídeo, tá bom? Amores, terminei o vídeo de resenha pra vocês e vou encerrar aqui também o vídeo de rotina de hoje. Gostei muito do creme que eu usei hoje da Scala, da Scala não, gente. O que que eu tô falando? Da Salon Line, que é o de babosa. Se você quer ver a resenha, ver mais sobre esse creme, a minha opinião sobre ele. O vídeo vai ficar aqui pra vocês. Meu cabelo ficou assim, gente. Ah, uma coisa que eu queria comentar com vocês. Quem viu o último vídeo de rotina, viu que eu estava com muita casquinha, muita. Aí, o que que aconteceu? Aí, no último vídeo de rotina eu usei o shampoo Red & Show, usei o óleo de coco na raiz. Hoje, vocês viram, eu usei o óleo de coco na raiz, eu usei o shampoo Red & Show, apesar de eu não ter gravado. Porque minha... Gente, não é só o problema da torneira, mas naquele negócio. Nossa, tá difícil. Aí eu falei, não, 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 não. Mas eu usei o shampoo então eu não posso deixar mais muito tempo. Se você sofre com isso, eu recomendo o shampoo Red & Show, eu posso deixar a foto dele aqui. Recomendo muito, esse shampoo é maravilhoso e sempre faça uma equitação no seu couro cabeludo, faz massagem, sai para as casquinhas e se soltando. E não deixa, gente, não deixa, porque isso pode provocar outros problemas, pode provocar uma queda no seu cabelo. Eu tenho que resolver isso logo, não dá. Vou, já que eu tenho uns negócios aqui em casa e eu sei como tirar, eu vou acabar com essas cascas. Então se você sofre com isso, procure resolver. Que talvez seja esse o motivo da sua queda capilar. E pra você também que já sofreu com esse problema, pode deixar dicas aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então foi esse vídeo, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Conhece o canal que tem vários outros vídeos aí. Me siga no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todos que me assistiram até aqui. Beijo é nome pra vocês e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho